Fala galera, beleza? Tudo certo? Recentemente rolou aí uma chuva de formigas aqui em Maringá e muita gente veio me mandando mensagem aí perguntando o que que tava acontecendo, cara e é por isso que eu tô vindo gravar esse vídeo aqui hoje pra vocês Cara, essas formigas gigantes aí são a saúva-limão ela leva esse nome aí por conta da associação ao cheiro que exala quando você esmaga a cabeça desse inseto Sim, mano! Quando você esmaga a cabeça da espécie dessa formiga da Ata cefalotes, que é o nome científico dela ela exala um cheiro muitíssimo parecido com o limão então por isso que o nome popular dela aí é saúva-limão só que cara, pelo Brasil afora, essa espécie aqui ela tem diversos nomes como formiga saúva, formiga cortadeira, issá e tem também a tanajura, que é um dos mais conhecidos aí esse nome issá, ele é muito interessante porque ele vem do tupi, cara que significa formiga mestra e meu, várias pessoas do Paraná todo me mandaram mensagem aí falando que não tinha sido só aqui em Maringá que tinha rolado essa chuva aí de saúvas e eu vim aqui hoje pra explicar pra vocês aí o que que tava acontecendo qual que é o lance? as formigas rainhas, quando elas se formam como rainhas elas saem do seu formigueiro de origem, do qual ela nasceu isso é um tema bem legal também, só que vai ficar pra um próximo vídeo porque é um tema muito complexo e merece o vídeo todo e quando ela sai desse formigueiro de origem aí, ela leva consigo algumas operárias e também alguns machos, né, que são chamados de bitu que são também outras formigas da mesma espécie e quando ela sai, ela sai alada com essas asas enormes voando por aí parecendo um helicóptero, cara, de tão grande e tão barulhento que esse animal é enquanto eles estão lá voando no céu que é aquele lance todo que todo mundo acompanhou ontem virou meme por aqui, a galera ficou preocupada nada mais é do que o voo nupcial desses animais sim, enquanto tava rolando tudo aquilo de formiga voando no céu formiga gigante caindo, elas estavam dando uma bimbadinha pra se reproduzir e essas formigas aqui, cara, elas, as aladas, as que possuem asas são formigas aí, cortadeiras, né, as saúvas, virgens por que que eu falo isso? ela só se reproduz uma vez na vida é o suficiente para que ela armazene espermatozoides aí do macho por toda a sua vida uma espécie dessa daqui, né, uma ata cefalotes ela chega a viver de 10 a 15 anos, cara então, assim, é esperma pra cacete e até por isso que ela faz uma orgia no céu sim, porque essas espécies aqui elas chegam a se reproduzir com até 8 machos, mano muito louco, né, velho? pensar que uma formiguinha dessa aqui é capaz de coisas tão interessantes e, cara, você pode ter visto alguma dessas formigas assim, ó já sem asas por que que isso acontece? quando ela tá lá no céu fazendo todo aquele love ela tá lá, se reproduz, consegue fecundar lá, né, pá, tudo mais beleza, terminou o coito os machos morrem e as fêmeas, que são as formigas rainhas elas caem ao chão e elas próprias cortam as suas asas, cara tipo um lúspur, assim, tá ligado? aí ela corta a própria asa e começa a fazer um furo no chão pra quê? para que ela consiga aí iniciar um novo formigueiro claro que de todas essas formigas que vocês viram pouquíssimas delas aí sobrevivem à natureza mesmo não virar comida de aranha não virar comida de outras espécies de animais não virar comida aí de passarinhos que eu vi passos comendo pra caramba essas formigas aqui ontem e, claro, né sobreviver aí em meios humanos mas apesar de toda essa dificuldade aí pra ela conseguir iniciar um novo formigueiro ser bem sucedida em iniciar um novo formigueiro estima-se que um formigueiro aí saudável, grande de saúvas possa ter até 2 milhões de habitantes sim, 2 milhões de formigas cortadeiras aí pronto pra devorar tudo que encontra pela frente e, cara, a saúva foi descrita por um naturalista francês Saint-Hilaire, ele falou a seguinte frase ou o Brasil acaba com a formiga-saúva ou a formiga-saúva acaba com o Brasil estando em vista aí que, cara, chegava a desanimar as pessoas isso é um outro registro historiográfico aí que nós temos acerca das saúvas que falava que esses animais aqui desanimavam qualquer pessoa de plantar qualquer coisa por conta da voracidade em que esses animais acabavam com todos os tipos de plantações no entanto, hoje elas conseguiram aí a redenção tendo em vista que esses animais conseguiram um lugar um pouquinho típico aí no prato de alguns brasileiros sim, mano tem muita, muita, muita gente que come essas formigas aqui porque além delas serem extremamente nutritivas dizem que ela tem um bom gosto e aí, bora experimentar? e, cara, eu tenho uma última curiosidade para falar sobre essa espécie de formiga aqui para vocês foi feito um estudo aí em relação à população e como funcionava o formigueiro dessa saúva e eles observaram lá que os ovos que não eram bem tratados os ovos que eles não cuidavam muito bem se tornavam os bitus que na verdade são os machos formiga feminista, Malu foi só a gente falar em chuva de formiga que a chuva aqui de Maringá já retornou então, eu espero que você você que está me assistindo dê uma chuva de like nesse vídeo aí e compartilha para todos os seus amigos e até a próxima tchau